Oi, 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 Oi Vá com a barra e o xingamento Desce com a bunda no cano que eu vou cabucando No seu movimento Desce com a bunda no cano que eu vou cabucando E botando pra dentro Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do Tcherecão De beck na boca, de copão na mão Oi, 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 oi Ela gosta que xinga com tapa na bunda, ela gosta que xinga com tapa Ela gosta que xinga com tapa na bunda, ela gosta que xinga com tapa Puta cachorra, piranha, safada, vadia, vacuna, vários xingamentos Desce com a bunda no cano que eu vou cabucando No seu movimento Desce com a bunda no cano que eu vou cabucando E botando pra dentro Puta cachorra, piranha, safada, vadia, vacuna Vários xingamentos Desce com a bunda no cano que eu vou cabucando No seu movimento Desce com a bunda no cano que eu vou cabucando E botando pra dentro Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão De beck na boca, de copão na mão Oi, 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 oi Oi, 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 oi